Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Street Fighter VI nesse canal delicioso sim, meus amigos, mais um gameplay de alto nível aqui que eu tô trazendo pra vocês lá do canal Flawless Deku, que teve a oportunidade lá de estar na Evo, acompanhar lá as partidas de Street Fighter VI no estante que eles levaram pro evento e tal, e ele fez algumas capturas, cara, bem interessantes, até com o próprio celular mesmo da tela, assim, de alguns jogadores lá, desempenhando com os personagens do jogo. E olha, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje, que ele capturou e postou lá no canal dele, eu vou deixar inclusive o link do comentário, do comentário não, do canal do cara no comentário fixado aqui, pra vocês conferirem depois, dar uma força lá também. Cara, esse Jaime que esse cara vai jogar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o bicho é absurdo, velho. Até agora eu acho que eu nunca vi um gameplay tão louco igual desse Jaime que a gente vai mostrar aqui pra vocês, então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não ver a notificação dos próximos vídeos, principalmente de Street Fighter VI, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e lembrem-se da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí, acontecerá entre os dias 6 e 12 de outubro, teremos lá BGS Talks, teremos lá campeonatos também pra poder conferir, entre outras atrações, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias pra poder conferir estas novidades, e principalmente dar um abraço em você, querido inscrito, então vai ser muito da hora, queremos ver todos vocês lá. Vamos lá então meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, vocês podem ver que essa captura não é a do jogo em si, porque como estava no stand da Evo lá, não tinha como a galera pegar a placa de captura, inserir lá e fazer essas capturas pra gente poder ver o gameplay como deve ser visto. Então muita gente aproveitou pra poder pegar a câmera do celular mesmo e capturar esses momentos, inclusive esse daqui, né, então a gente vai ver sem som mesmo, porque é barulho basicamente da galera apertando o botão, não tem som de jogo, a gente vai ficar com essa trilha de fundo e a gente vai comentando aqui. Mas esse especialmente eu trouxe por conta do gameplay do Jaime, mano, bora dar uma conferida pra vocês sentirem do que eu tô falando aqui, ó. Ó, começamos ali, ó, Ryuzão contra o Jaime, olha só, mano, a noção de espaçamento desse cara que tá jogando com o Jaime, as oportunidades que ele aproveita pra poder usar aquela bebidinha, pra poder dar um boost, né, vamos dizer assim, no personagem também, ó, por enquanto ele tá de buenas ali, tomou alguns Hadouken, já conseguiu uma conversão legal ali, ó, só controlando espaço, tá vendo, eu estou dando oponência, esperando as oportunidades aí, ó, ótima conversão com o golpe low ali, utilizou o Drive Rush, já emendou um combo de Dead Heads ali, rapaz, ó, já tá botando aquela pressão no Ryu, mais um Drive Rush ali, ó, botando pressão, fazendo aquele pequeno espaçamento ali, ó, pra poder ver se ele dá um baitzinho ali no agarrando o cara, poder punir logo depois, né, a gente pode ver que agora o Jaime tá dominando extremamente a partida, cara, esse rapaz que tá jogando com o personagem, ele tem muita noção, entendeu? O Flawless aqui, que é o, esse vídeo que a gente tá assistindo do canal, né, eu não lembro se ele comenta, acho que não comenta nada não, porque é só som dos caras apertando o botão basicamente, quem é que tá jogando, mas a gente pode ver, mano, o desempenho aí, ó, do cara que tá jogando de Jaime, ó, ele já tá botando aquela pressão absurda no Ryu, que tá no canto, tá tentando sair de todo jeito, ele sempre aproveita as oportunidades ali pra poder mandar bebidinha, já tá com três ali já, ó, mas o quarto já ativou o boostzinho aí do Jaime, ó, ótimo antiaéreo ali agora, botando aquela pressão, mais um drive rush e agora emendando com um agarrão e logo depois um combo, não foi agarrão não, foi combo mesmo, até confundi, ó, e olha quando o Jaime tá bufado, a diferença que dá em termos, assim, dos combos, mais hits e tal, um pouco mais de dano, rapaz, o cara sabe muito bem jogar de Jaime, mano, muito bem mesmo, ó, começamos aí mais uma luta, essa ali o Jaime acabou levando a melhor, é excelente conversão ali agora, já mandou ali duas bebidinhas, já tá com duas, aproveitou ali a oportunidade de poder punir com golpe low, excelente drive impact do Ryu ali poder sair do canto, não conseguiu a conversão completa, Jaime vai pra trás, tenta drive impact, não conseguiu nada, excelente agarrão pro Ryu agora, mais um drive impact agora por parte do Jaime, e lá vem a conversão, meus amigos, ó, combinho ali, conseguiu uma boa quantidade de dano, e drive impact versus drive impact com o Ryu levando a melhor, e agora ele conseguiu uma conversão boa, cara, conversão completa ali, ó, só que o Jaimezão super esperto, consegue uma bela conversão no ar, olha esse combo, irmão, quando ele tá com esse boost das bebidinhas dele ativado, cara, o aparato fica louco, não tem jeito, fica louco o negócio, ó, fez um overhead ali, eu acho que esse golpe do Jaime é um overhead, deixa eu ver só se a qualidade tá boa aqui, pessoal, né, já tá no 1080p já, é porque realmente a câmera, né, a questão da imagem ali que ele tá pegando e tal, inclusive, se vocês verem no canal do Flawless, é, tá mais afastado o monitor que tá rolando o game, aqui, como eu tô gravando direto do OBS, eu dei uma ampliada, saca, pra poder ficar mais próximo aí, vocês conseguirem ver, agora o Ryu ali tá fazendo o seu zoningzinho, tentando alguma coisa ali com o Jaime, nossa senhora, errou muito ali agora, esse anti-aéreo, e olha essa conversão sensacional do Jaime, cara, ele tá fazendo alguns combos aí, que até o momento a gente não tinha visto, sabe, de jogador do Jaime fazendo, então, assim, é algo extremamente impressionante, assim, ao meu ver, saca, um jogo que tá no estado alfa, vamos dizer, e já tem um cara nesse nível aí, deve ser alguém que é muito experiente em Street Fighter 4, Street Fighter 5, alguma coisa do gênero, manja, mas sim, partidas de alto nível rolando aqui, cara, assim, o player do Ryu, apesar dele tá tomando um salve aqui, né, do Jaime, a gente pode ver também que ele tenta buscar as oportunidades, ele trabalha ali o footsies, sabe, observando o que o Jaime tá fazendo, só que o player de Jaime, ele tá bem mais esperto nesse sentido, vamos dizer lá, espera, analisa as oportunidades, já mandou aquela voadorinha overhead ali defendida pelo Ryu, acabou não conseguindo a conversão ali, teve uma troca pros dois lados, ó, tentou ali o cross-up ali, muito bem defendido pelo Ryu, o Shoryuk ali amplificado, o Jaime tá no canto ali agora, na situação complicada, conseguiu sair muito bem, depois de dois jabs ali embaixo, ó, já mandou aquela bebidinha ali, já tá com duas, mandou o Drive Impact, colou o Jaime na parede ali agora, excelente conversão ali agora com o Super Art também, o Ryu, saiu muito bem o Jaime, e aí agora o Ryu levou melhor, ó, paciente, né, esperando aí a oportunidade perfeita, poder atacar, porque o Jaime, como ele tá muito esperto, ele tem que saber, ele tem que conseguir observar mais, assim, o que o componente tá fazendo, ser mais paciente, entendeu, porque o Jaime, ele é muito agressivo, ó, e já começou assim, nessa luta mais uma vez, já cola o Ryu no canto ali, toda vez que ele termina o combo, mano, lá pra você ver os macetinhos, pra gente poder usar com o Jaime, quando a gente for jogar com o personagem, né, terminou um combo ali, o cara, rolou um knockdown, né, que o cara caiu no chão, já manda aquela bebidinha, saca, porque aí, a animação do cara levantando, não é mais ágil do que o Jaime beber o negócio, eu acredito eu, né, a não ser que role, por exemplo, um wake-up amplificado de Shoryuk, alguma coisa do gênero, mas aí a gente teria que testar, a gente pelo menos não viu o cara fazendo, e o Jaime já levou a melhor aí nesse segundo round, vamos lá, ó, controlando espaço ali com seu chute médio, ó, e toda hora ele dá esse chute em médio, mano, pra poder controlar a distância e impedir o avanço do Ryu, vamos dizer, entendeu, ó, já conseguiu ali uma bela voadora, excelente conversão ali agora com dois jabs e um Hadouken, já colou o Jaime ali no canto mais uma vez, agarrão, olha aí, ó, super esperto agora tentando aproveitar essa pressão absurda, mas o Jaime mega esperto também, cara, ó, aproveitou a oportunidade, esperou, né, pacientemente, e conseguiu uma conversão pra poder sair do canto, dois jabs ali, uma conversão completa de cinco hits, Jaime ainda tá numa situação complicada em termos de life lead ali, mas o Ryu tá buscando boas oportunidades, mano, tá sendo paciente, agora tá indo pra cima ali pra botar uma pressão, e consegue aí a segunda luta, mano, a gente pode ver que o player de Ryu também é experiente, cara, não é só do Jaime não, muito da hora, realmente são partidas, assim, de alto nível, cara, os caras que tão jogando aí realmente manjam, entende? Ó, já começamos ali com... Eita, bela conversão do Jaime ali agora, já mandou aquela bebidinha, tentou ali o controle de espaço, mas o Jaime acabou levando melhor, no caso os dois tentaram, né, com um jabzinho, com um jabzinho não, um golpe low, Drive Impact ali acabou passando direto, mais uma excelente conversão do Jaime ali com bebidinha, mais um estoque ali, ele ativa, hein, o boost do Jaime, vamos ver. Vamos ver se ele vai aproveitar a oportunidade ali, vai esperar um Kombi mandar bebidinha, ou se ele vai fazer isso em algum momento ali durante a luta, quando o Ryu se afastar, ó. Mandou um Hadoukenzão ali, só mandando os golpes aéreos ali, rapaz, poder tentar alguma conversão, ó, excelente agarrão, mano, controlou o espaço ali, fez um avanço, mandou um agarrão, já lascou aquela bebidinha ali agora, já tá com um boost, hein, já tá com um belo boost aí agora o do Jaime, vamos lá. Vamos ver o que ele consegue, Life Lead complicado ali por parte do Ryu, no caso, né, e ele acabou tomando um overhead ali no final das contas, esse golpe dele deve ser overhead mesmo, mano. Porque o Ryu acho que ele tava abaixado defendendo, mas ainda assim o golpe pegou. Vamos lá, primeiro round ali pro Jaime. Olha, esse, cara, olha só o que a gente consegue fazer com o Drive Rush, hein, ele deu uma enganada bruta, porque ele foi pra cima, e ao invés dele tentar bater com o médio, qualquer coisa do gênero, ou até mesmo fazer um fake de agarrão, qualquer coisa assim, ou tentar um agarrão, né, ele abaixou simplesmente e bateu embaixo, saca? Vamos lá, ó, excelente conversão do Jaime, Ryu tá no canto, situação complicada pra ele agora, olha o Life Lead absurdo que o Jaime tá, o Ryu realmente não tá tendo muitas boas conversões aqui nessa luta, tô mostrando aqui o canal do Flawless Deku pra vocês, ó. Então, meus amigos, ó, é isso, tá, que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje, esse gameplay de altíssimo nível do Jaime. Novamente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o canal é esse aqui, pessoal, ó, deixa eu até chegar minha tela aqui um pouco pro lado, porque, como eu dei uma ampliada, não tá mostrando direito pra vocês aqui, ó, chegando aqui pro lado, ó, esse é o canal, ó, Flawless Deku, tá, eu vou deixar aqui, pra vocês aqui embaixo, no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, darem uma força pro cara, deixar um like, deixar um comentário, se inscrevam lá também, pra poder conferir os vídeos, porque ele tá trazendo outros vídeos nesse sentido também, e se vocês curtiram, cara, esse gameplay que eu trouxe aqui de alto nível do Jaime e tal, comenta aí, porque a gente traz mais pra vocês também, porque tem outros espalhados pela internet, de gameplays de altíssimo nível, assim, dos personagens, sacou? Eu vou adorar ver os comentários de todos acerca disso aí, e não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like, e não se inscrevam no canal, ativam o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e fuemos, meus amigos!